Amanhã você vai conhecer o novo Tribuna Esporte com muitas novidades, mas com a mesma credibilidade de sempre. O Tribuna Esporte tem 20 anos de história, sempre deu destaque para todos os esportes olímpicos e amadores e acompanhou toda a trajetória dos atletas da nossa região, dentro e fora do Brasil. O novo programa marca o início das comemorações dos 30 anos da TV Tribuna. A gente vai celebrar os 30 anos no ano que vem, no início de fevereiro, mas as mudanças já começam agora. Então você aí em casa pode esperar um programa muito mais interativo, com muito mais participação dos internautas por meio das redes sociais e sempre com aquela credibilidade que o Grupo Tribuna tem, cobrindo o esporte de uma forma imparcial, mostrando aos atletas da região que vão ter cada vez mais espaço com a gente. O Tribuna Esporte vai ser um sucesso. Hoje a TV Tribuna recebeu os representantes de várias agências de publicidade que vieram conhecer o novo projeto. Nós estamos repaginando o Tribuna Esporte. Ele chega amanhã completamente novo, cenário novo, apresentador novo, novas possibilidades. Um programa mais longo, ele ganha mais tempo no ar. Com certeza isso vai ser muito importante, não só para os telespectadores, que vão ter a oportunidade de ter mais informação sobre tudo o que acontece no esporte, na região, e no momento oportuno, bem na abertura das Olimpíadas. E além disso, para os anunciantes, para o mercado publicitário, ele também traz novas possibilidades. Quem acompanhou o lançamento também conheceu o novo cenário do Tribuna Esporte. Além de tirar fotos com o apresentador Val Tomazini, que trabalha há 16 anos na Tri-FM, agora ele topou o desafio de levar a bagagem do rádio para a televisão. É uma responsabilidade muito grande, Vanessa Faro, impecavelmente sempre apresentando de uma maneira muito especial e com amor ao esporte, né? É claro que dá esse friozinho, mas eu adoro desafios. O esporte é paixão, é um espetáculo, e eu tenho certeza que vai ser assim, de uma maneira diferente, mas com uma linguagem bem direta, bem dinâmica e bem solta, na verdade. Amanhã, logo depois do JT1, tem um novo Tribuna Esporte com Val Tomazini. Não perca! E o JT2 terminou, a gente se encontra daqui a pouco com o resumo do dia. Uma boa noite para você e até já! Jornal da Tribuna 2ª edição Oferecimento Plano Santa Casa Saúde Único, completo, como o maior hospital da região.